Daniel, como é que está o preço da soja no mercado internacional? Teve alguma alteração? Bom, a semana passada a gente manteve os níveis de preço em patamares altos, o SDA divulgou um relatório recentemente sobre as condições das lavouras boas e ótimas, trazendo uma redução na porcentagem dessas lavouras por conta da falta de chuva que já está ocorrendo em algumas regiões produtoras dos Estados Unidos. A perspectiva para essas regiões é de mais estiagem para os próximos dias, o que deve pressionar ainda mais esse mercado do Chicago. E isso, obviamente, tem trazido boas consequências para o mercado matogrossense, já que os preços internamente também se estabilizaram a níveis altos. A gente observa que na última semana em Primavera do Leste foram vistos até R$ 55,00 por saca e em Nova Mutum, R$ 51,00 por saca. Quanto à comercialização, então, ela teve alterações? Bom, a comercialização a gente deve voltar ao mercado na segunda semana desse mês para fazer esse relatório do IMEA que a gente faz toda a rotina e, sem dúvidas nenhuma, a gente pode esperar desse relatório avanço na comercialização maiores do que a gente vem observando nos últimos meses, até porque, com esse novo cenário de preço que se instalou agora no mercado internacional e, consequentemente, no mercado interno, essa comercialização deve ter andado assim, não só por conta de Chicago, mas também por conta do dólar que se mantém a um patamar alto, viabilizando ainda mais esses preços aqui para o nosso Estado. Obrigado.